Oi gente, tudo bem com vocês? Que maravilha! Olha, quero gravar esse vídeo aqui, passar rapidinho para agradecer a todos vocês por esses anos, agradecer pelo carinho de todos e alguns já estão se perguntando, é verdade isso ou é fake news? É verdade! Eu não trabalho mais na TV Crítica, eventualmente também não faço mais parte do elenco do Siqueira Junho no Alerta Nacional. Muito obrigado a todos vocês, nossos fãs, carinho de todos, principalmente clientes que acreditaram no meu trabalho, que estão comigo aí, divulgando aqui no Instagram, na rede social. Muito obrigado por confiar nesse personagem, confiar nesse nome, nesse rapaz aqui. Muito obrigado de verdade, gratidão mais uma vez, Siqueira Junho por ser esse tiozão maravilhoso que é com a gente, por acreditar, dar oportunidade, por me levar para conhecer lugares que eu nunca imaginei, me levar para ver o mar, coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer assim, e me levou para Pernambuco para ir conseguir ver o mar pela primeira vez. Então fico muito feliz, de verdade, por toda oportunidade que você me deu, Siqueira. Muito obrigado, de verdade. Meus companheiros que a gente sempre se incentivava a criar coisas novas. Muito obrigado a todos vocês também pelo carinho, pelas mensagens no WhatsApp. A você, meu fã, pelo espectador que também está aqui, vendo esse vídeo agora, muito obrigado pelo carinho. A dona de casa que acompanha o programa e que assiste a gente, as nossas brincadeiras, muito obrigado, gratidão a vocês por tudo. Tudo, 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 eu vou levar esse carinho sempre com o meu coração e onde eu for vou lembrar de vocês. Obrigado a todas as mensagens de carinho no direct também, que está chegando demais mensagens. Pessoas que amam o programa, que confiam em vocês, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês e que essa quinta-feira seja maravilhosa para todo mundo. Sempre acredite em Deus, sempre acredite em você. O importante é acreditar em você. Acredite em você que as coisas vão dar certo, porque Deus dá a oportunidade, mas basta você dar o primeiro passo. E você sair dessa zona de conforto e buscar, tá bom? Muita energia positiva para vocês e a gente se vê pela rua, tá bom? Um grande abraço.